Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje é a aula de linguagem, a nossa segunda aulinha de linguagem da semana. Isso mesmo. Então, nós vamos continuar vendo sobre a família silóbica que nós estamos aprendendo. Isso mesmo. Nós vamos revisar as vogais e vamos revisar as consoantes que também nós aprendemos, certo? Mas antes, nós vamos iniciar com a nossa canção do dia, para alegrar o nosso dia. Então, eu quero ouvir você cantando juntamente comigo. Vamos cantar a música dos cinco macaquinhos. Isso mesmo. Vamos lá. Cinco macaquinhos pulavam na cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão. Quatro macaquinhos pulavam na cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e ele disse, mamãezinha, eu já disse, nada de macacos pulando no colchão. Três macaquinhos pulavam na cama. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e ele disse, minha senhora, eu já disse, nada de macacos pulando nesse colchão. Um macaquinho pulava na cama e caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e ele disse, tá vendo aí o que aconteceu? Eu já disse, nada de macacos pulando no colchão. E os macaquinhos aprenderam uma lição. Muito bem, olha aí. Cantamos a música dos macaquinhos, que macaquinho começa com a letrinha que nós estamos estudando isso mesmo. Vamos lá, vamos fazer a revisão das vogais, primeiramente. Mas, Siluana, a gente já viu as vogais há muito tempo. Por que que a gente está vendo agora de novo? As vogais são importantes que a gente revise, por quê? Porque as famílias silábicas é composta pelas consoantes e pela as vogais. Isso mesmo. Então, vamos lá, Siluana vai começar mostrando a primeira, primeira aqui. Agora, olha aqui. Que letrinha é essa? Ah, isso mesmo. Essa é a vogal A. Avião, astronauta, abacaxi, arvore. Começa com a vogal A. Depois do A, quem é que tem? É. Olha a letrinha é. Elefante, escada, esquilo, estrela. Olha aí. Vimos a vogal A e vimos a vogal E. Depois da vogal E, que vogal é agora? I. I, vogal I. I, iguana, ilha, ima e orgute. Começam com a letra I. Muito bem. Depois do I, nós vimos a vogal O. O. Isso, vogal O. Isso, vogal O. Óculos, ovo, ovelha, ônibus. Começam com a vogal O. Isso mesmo. E por último, vogal U. Uva, urso, unicórnio, urubu. Então, essas são as cinco vogais. A, E, I, O, U. Essas são as cinco vogais. Agora, nós vamos revisar as consoantes, que é quando se junta com essas vogais, formam as famílias filábicas. Tá bom? Então, vamos lá. Juntamente comigo, a primeira consoante que nós aprendemos. Que consoante é essa? B. Isso, diga comigo. B. Muito bem. Vamos dizer os desenhos. B. Bola, borboleta, balão, brigadeiro. Começam com B. E como é que eu falo a família do B? Bá, bé, bi, bó, bu. Bá, bé, bi, bó, bu. Muito bem. Depois do B, veio a letra C. Diga comigo. C. Isso. Vamos dizer os desenhos. Cachorro, coelho, castelo, cadeira. Começam com a letra C. Certo? E a família do C? O C, ele não deu a mão para duas vogais. Quais foram? E, I. Então, a família do C ficou. Cá, co, cu. Repita comigo. Cá, co, cu. Muito bem. Depois do C, veio a letra D. Isso, diga comigo. Dê. Muito bem. Dominó, dragão, dado, dinheiro. Letra D. E a família silábica do D. Como é? Da, dé, di, dó, du. Da, dé, di, dó, du. Muito bem. Depois do D, veio a letra F. F. Vamos dizer os desenhos. Fogão, flamingo, frutas, fogueira. Começam com a letra F. E a família filábica dessa letra F. Fá, fé, fi, fo, fu. Fá, fé, fi, fo, fu. Muito bem. Depois do F, veio essa letrinha. Que letrinha? Que letrinha é essa? G. Diga comigo. G. Muito bem. Vamos dizer os desenhos. Gaiola, girassol, girafa, gato. Isso, muito bem. Então, todos esses desenhos começam com o G. E o G, ele é igual C. Ele não deu a mão nem para o E, nem para o I. Então, só foi as outras três vogais. Como é que fica a família do G? Gá, gó, gu. Gá, gó, gu. Muito bem. Depois do G, veio a letra H. Diga comigo. H. Muito bem. H. Isso. Vamos dizer os desenhos. Hipopótamo, arpa, helicóptero, herói. Começam com uma H. E o H é aquela letrinha muda, que não tem som algum. Certo? A letra H não tem nenhum som. Então, só fica o som das vogais. A, E, I, O, U. Sempre com o H na frente, mas como o H é mundo, só sai o som das vogais. Depois do H, veio a letra J. Jacaré, joaninha, jogador e jipe começam com J. E a família do J é já, jé, ji, jo, ju. Já, jé, ji, jo, ju. Depois do J, veio a letra K. É aquela letrinha estrangeira. Isso. A letrinha estrangeira. A letra K, ela não tem família. Nós não aprendemos nenhuma família da letra K. Ela era uma letra estrangeira com outras duas letrinhas que nós ainda vamos conhecer. Vieram para conhecer e ficaram no nosso alfabeto. Karte, ketchup, kiwi e karatê. São desenhos que começam com K. Depois do K, veio a letra L. Diga comigo. L, isso. O L, ele também é uma letra que é uma consoante que forma a família silábica. Vamos dizer os nomes dos desenhos. Leão, lápis, livro, lua. Leão, lápis, livro, lua. Certo? Começam com L. E a família do L? Lá, lê, li. Ló, lu. Lá, lê, li. Ló, lu. E por último, é a que nós aprendemos, estamos aprendendo essa semana, que é a letra E-mi. E-mi. Macaco, mala, morango. E milho começam com E-mi. Repita comigo. E-mi. Isso. Agora, a tia Lona vai colocar o nosso slide da letra E-mi, para a gente poder estudar. Certo? Olha aí. Deixa a tia Lona ajeitar aqui a câmera. Linguagem, infantil 5, data 4 de agosto, professora Luana. Vamos lá. Olha aí. Como é o nome dessa letrinha, mesmo que nós estamos aprendendo, que eu já esqueci. E vocês têm que me ajudar a relembrar. E-mi. Isso. E-mi. Olha aí as quatro formas de escrita da letra M. Esse é o M maiúsculo e esse é o M minúsculo bastão, que nós encontramos em livros, revistas e jornais. E esses de baixo é o M maiúsculo e o M minúsculo cursivo, que é o que eu e você iremos fazer sempre nas atividades. O M maiúsculo, o nome de pessoa, Murilo, Márcia, Matheus, vamos ver outro, Milena, Mirella, certo? É nome de pessoas que começam com M. E o M minúsculo é o M desse animal aqui, macaco. Agora vamos dizer assim, o nome dele é, deixa eu pensar no nome, Marcos. Macaco, Marcos. Então, macaco é com M minúsculo, mas Marcos é nome, então é com M maiúsculo, certo? Olha aí. M, novamente as quatro formas de escrita do M. M de melancia, M de médica, M de mala e M de macarrão. Eu adoro macarrão. Eu amo macarrão. Aqui nós temos mochila, começa com M também. Menina ou menino, melancia, maçã, melão, mamão e muro. Muro, isso, como se fosse aquela parede alta, um muro, que faz o distanciamento de uma casa para a outra. Muro. Todos esses desenhos também começam com M, certo? Vamos revisar a família da letra M. Isso. O M, ele se juntou com cada vogal e fez um novo som, que é o som das famílias silábicas. Vamos lá. M, A. Nós vamos fazer esse M, 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 que é o M, não é? M, 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 M. Esse no final, M, 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 M. Tá vendo? Nós vamos fazer esse som de M com a vogal. Então, M, A, M, M. Os lábios se juntam, M, M, e depois abre a boca por conta da vogal A. M, E, M, 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 M. Junta os lábios e depois solta, M, 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 M. Solta a boquinha. M, 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 M. Isso. M, U, M, M, M. Então, vamos falar o som da família silábica. M, 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 M. Muito bem. Que desenho é esse daqui? Que desenho é esse? Maçã. Olha o som. Maçã. Maçã começa com o quê? Maçã começa com? Ma. Muito bem. Olha aí. Ma é o M e o A. Ma. Vamos ver outro desenho. Que desenho é esse? Menino. Menino. Isso. Menino. Menino começa com? Me. Menino começa com? Me. Muito bem. O M e o E. Me. O que é isso daqui? Minhoca. Minhoca. Olha o som. Minhoca. Minhoca começa com? Mi. O M e o I. Muito bem. Depois é isso daqui. O que é isso daqui? Mochila. Mo. Mochila. Mochila começa com? Mo. O M e o O. Muito bem. E isso daqui é um? Muro. Muro. Muro começa com? M. O M e o O. Muito bem. Olha aí quando a gente vai falar a letrinha M. Os lábios se juntam. Que nessa menina está fazendo? M. M. Vamos ler a família do M. 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 Caderno de leitura. Tia Luana e minha mãe ainda não foi buscar meu caderno de leitura. Então lembra a mamãe ou papai, quem estiver aí com você, tem que buscar o caderno de leitura na escola que está disponível. Tá bom? Esses são para os alunos que estão em casa assistindo a videoaula, não é? Lembrem de buscar quem ainda não pegou. Ah, Tia Luana, mas a minha mãe já pegou. Tudo bem. Então desconsidere essa informação. Essa informação que eu estou fazendo é apenas para os alunos que não pegou ainda o seu caderno de leitura. Tá bom? Lembre-se de pegar porque é importante fazer leitura, é importante ler em casa e estudar, ok? Vamos estudar aqui a nossa leitura. Olha aí, nossa leitura. Vamos estudar as palavras que tem na nossa leitura e as frases. Vamos lá. M com A. Má. C com A. Cá. Má. Cá. C com O. Có. Má. Cá. Có. Que palavra é essa? Macaco. Isso é um animal. Muito bem. M com E. Mé. I. A. No final é só duas vogais. I. A. Mé. I. A. Meia. Meia. É um tipo de roupa para colocar nos pés. Isso. Olha aí. Essa daqui. A. M com I. Mi. G com O. Gó. A. Mi. Gó. A. Mi. Gó. Vocês são meus amigos. Isso. M com O. Mó. É. D com A. Da. Mó. É. Da. Mo. É. 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 Dinheiro. Isso mesmo. Aqui. L. Li. M com A. Mão. Li. Mão. Limão. É uma fruta bem azedinha, não é? M com A. Má. L com A. Lá. Má. Lá. Má. Lá. Isso. M com E. Mé. D com O. Dó. Mê. Dó. Mê. Dó. C com A. Ká. Má. Cama. C com O. Có. Mí. Mi. D com a dá. Comida. Isso. Olha aí. Palavras bem legais. Agora vamos ler as frases. A. A. M. Mi. A. Mi. G com H. Amiga. A amiga. Da. M. Mi. L. A. Lá. Mila. A amiga da Mila. é a Júlia. É a Júlia. Júlia. A amiga da Mila é a Júlia. A outra frase. A. A. E. M. Meia. Meia. A meia. É. Du. E. D com o du. Edu. A meia. Edu. Edu. A. M. Mo. E. D com a da. A moeda. É da. Ma. Gali. A moeda. É da Magali. Magali faz parte da turma da Mônica. Não é? Que legal. Olha aí. Com a ajuda da professora, escreva o nome das figuras nos quadrinhos correspondentes. Observe bem. Ó. Número 1. Aí você vai procurar o número 1. Achamos. O que é esse daqui? Mamão. Mamão é uma fruta. Então, em cima do mamão tem a palavra. Você vai escrever. Mas, de preferência, escreva com a letra cursiva. Você sabe que esse aqui é um M? Então, ele é um M de três montanhas. Aí você bota no primeiro quadrinho. É um A. O A é uma bolinha, uma perninha. Coloca a bolinha, a perninha no segundo quadrinho. E assim por diante. Dois. Limonada. Escreve aqui. Cada quadrinho é uma letra. Três. Cama, leão. É um animal. Escreve. Quatro. Macaco. Escreve. Cinco. Mula. Escreve. E seis. Melão. Escreve. Circule a sílaba inicial do nome dos alimentos escritos com a letra M. Essas sílabas são escritas com consoante, vogal e consoante. Primeiro consoante, que é o M. Depois, a vogal. E depois, outra consoante. Então, olha aqui. Que é esse daqui? Manga. Manga começa com M. Então, você vai circular o M, o A e o N. Consoante, vogal e consoante. Mortadela. Consoante, vogal e consoante. Manteiga. Consoante, vogal e consoante. Mandioca. Consoante, vogal e consoante. Marmelada. Consoante, vogal e consoante. E mel. Consoante, vogal e consoante. Mel é todas as três, certo? Escreva o movimentação da letra M. Depois, copie o M e as sílabas. Olha aí. M maiúsculo. Sempre começa lá na linha branca e vai até a linha azul. Três montanhas. As vogais sempre na linha azul. Do mesmo jeito, é o M minúsculo. O M minúsculo é dentro da linha azul, igual às vogais. Depois, você vai desenhar o que se pede. Desenha o macaco. Desenha uma meia. Ok? Olha aí. Encerramos o nosso slide. Que legal. Então, olha aí. Essa foi a mais uma vez que nós aprendemos a letra M. Vamos revisar aqui. Má, mér, mi. Mó, mu. Má, de mala. Mé, de meia. Mi, de milho. Mó, de moto. E mu, de mundo. Esse é o nosso cartaz de hoje. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês nas próximas aulas. Para a gente encerrar essa semana que virá pela frente. Beijo e tchau, tchau. Tchau.